o pessoal lá tudo bom então vamos com essa nova série de vídeos aqui que estou chamando de onisciência então é a definição que tem de deus né que é o triplo triplo omni é onisciente né onibenevolente e onipotente a definição de deus então tem um filósofo grego né chamado epícoro que ele fez um paradoxo com essas três né com essas três afirmações né e e ele assim duvidando da existência de deus então os ateístas né eles eles pegam isso com um argumento achando que com esse paradoxo eles deram checkmate mas não é assim né não é bem assim então meu mestre espiritual redainanda maharaj a charyadeva ele não a aula que ele explica exatamente assim que esse argumento tem tem só sua falha então esse epícoro e as pessoas olhadas os filósofos né eles usam esse argumento falando o seguinte então eles afirmam que deus não fala que deus é onisciente né então se ele é onisciente ele sabe de tudo então nós vemos que no mundo o que eles afirmam que deus não pode desistir porque esse mundo tem mal tem o mal o mal persiste nesse mundo então então se deus é onisciente ele sabe né porque ele é onisciente sabe de tudo né ele sabe que o mal existe é onisciente tudo certo aí tá tudo tá tudo correto segundo argumento que eles dão é que se deus é onibenevolente que a bondade suprema tem a tem bondade máxima né então se ele é bondoso deus é bondoso ele ele sabe que existe o mal e ele quer e ele quer acabar com o mal né porque é onibenevolente né bondade suprema e aí tudo certo também ele sabe ele quer e o terceiro argumento que eles dão que é falso eles falam se deus é onipotente tem um poder supremo então ele poderia acabar com o mal mas não faz porque o mal continua então esse argumento que eles dão quer dizer que deus pode desistir mas ele não é onipotente porque o mal persiste né esse argumento que eles dão mas é tem essa premissa né essa premissa é falsa porque dentro dessa premissa está embutida uma premissa escondida esse é o que é o ponto né dentro dessa premissa escondida que afirma se você afirma né que deus é onipotente né ele pode qualquer coisa então ele pode ele pode acabar com o mal então na realidade deus está acabando com o mal só que de uma maneira que você não pode perceber perceber se você tem essa essa premissa escondida que você nem percebeu ainda qual é a premissa é que a premissa falsa escondida que nós só temos essa vida nós nascemos um certo momento e vamos morrer não só temos essa vida essa premissa é falsa também e essa premissa não está sendo falada porque se você vê que só existe essa vida né então puxa vida é cheio de injustiça não é assim esse mundo é cheio de injustiças né porque só temos essa vida como já falei né uma criança nasce doente uma pessoa muito bondosa ela morre assim uma morte violenta e uma pessoa muito perversa muito má ela morre com 100 anos de idade dormindo né isso acontece quer dizer então cadê a justiça então se você veio por esse lado se a vida é só essa isso então o mundo não tem justiça então essa premissa escondida né que eles não sacam e isso se deve às religiões basicamente às religiões do médio oriente que nosso mestre fala que são as religiões são monoteístas mas monoteístas tribais assim né que meu deus é melhor que o seu deus né meu deus é vivo seu deus é morto né os seres humanos tem alma os animais não tem alma né imagina tem esse argumento né que foi dado né que que os animais são máquinas biológicas né que tem consciência tem vida mas não tem alma olha só esse argumento inclusive esse argumento forma a base para o ateísmo que quer provar que a vida não precisa que tudo que existe não precisa de alma não precisa de deus os ateístas ficaram felizes com esse argumento dado pelos teístas né os filósofos cristãos teístas que falaram isso é que os animais não tem alma são máquinas que 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 tem vida tem vida tem consciência mas não tem alma que que tem então 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 essa explicação furada deu base ao ateísmo então tá então na realidade nada tem alma nada não tem se não tem alma não tem deus entende então esse é o ponto então para assim combater esse ateísmo né eu vou eu vou eu vou falar um passatempo agora vou contar um passatempo para vocês é sobre um uma família que tinha pessoas teístas e ateístas né uma pessoa muito religiosa mas tem um um seu filho era ateísta então esse pessoa religiosa era um velho já um senhor de idade ele saiu em peregrinação aqui na índia né peregrinando né e um jovem também religioso chamamos de brama não era um sacerdote velho e um sacerdote novo então esse esse ancião ancião ele saiu peregrinando né pela índia e o jovem muito muito prestativo foi ajudando ele né a pessoa velha ele tratava ele como seu próprio mestre como seu próprio pai né respeitava só só boa boa índole e eu ia essa pessoa esse ancião essa pessoa idosa ela ficou muito satisfeita com o jovem e queria recompensar o jovem aí quando eles andando e chegarem em vrindaba no norte da índia eles eram do sul da índia mandando muitos meses e chegaram no norte da índia em vrindaba e eles chegaram no templo de gopala que o gopala é um nome de crista né aquele que protege os sentidos as vacas da terra né nome de crista gopala chegaram no tempo de gopala né e aí esse esse brama velho esse ancião falou assim olha você me tratou muito bem me cuidou muito de mim melhor que meus filhos eu vou te dar uma recompensa eu vou te dar minha filha em casamento minha filha precisa arrumar um esposo para ela eu vou te dar ela em casamento aí o jovem falou assim não faça isso olha só você é uma pessoa rica família aristocrática o velho é a família aristocrática e eu sou o contrário eu sou pobre minha família não é nada e minha família eu nem sou culto você é um intelectual acadêmico eu sou quase que é analfabeto então isso não vai dar certo sua família não vai aceitar e o velho eu falei não vou dar minha filha em casamento para você ele falou não faça isso não o velho falou não já está decidido minha filha vai casar com você aí o jovem viu que não tinha jeito né de tirar aquilo da cabeça do velho falou assim então tá bom então você vai ter que prometer isso diante da deidade aqui na índia todo mundo sabe que a deidade é uma apresentação de crista é assim a deidade é um choque cheque-macho nos ateístas então as pessoas entendem a consciência a ciência da bhaktioga entende que a deidade é uma manifestação de deus ele está ali também né se deus tem toda parte por que não está na deidade né esse é o começo né deus tem toda parte não está na estátua na deidade na imagem tá sim tem toda parte então também está lá então e foi então promessa diante da deidade que você vai dar a sua filha em casamento para mim e ele falou tá bom foi lá e falou assim olha Gopala seu Gopala eu prometo que vou dar a minha filha em casamento para esse jovem jovem brama falou assim e o jovem brama falou para a deidade olha você está vendo o que ele prometeu tá vendo então o senhor testemunha do que ele falou se precisar de se der qualquer problema o senhor vai ter que testemunhar a meu favor eles falando para a deidade e a deidade está lá o cristiano tocando fala só sorrindo e aí eles foram embora continuaram peregrinando foram embora e acabaram de chegar novamente onde eles vieram eles eram da mesma cidade no sul da índia aí passou o tempo né e o velho ai o velho ficou assim como é que eu vou falar isso para a minha família aí começou e começou a falar assim o que que eu vou ter que explicar eu já prometi que vou dar a minha filha em casamento vou ter que falar para a minha família é isso né aí ele chamou a família dele reuniu todo mundo com a esposa os filhos assim olha quanto é o que tinha acontecido né quando ele falou que ia dar a filha em casamento para aquele pessoa pobre o pessoal falou você está louco não vai fazer isso de jeito nenhum mas eu já prometi não não tem isso não tem nada a ver e começaram a argumentar com ele não de jeito nem pensa nisso ia tentando se argumentar e a esposa ele falou assim olha se você der a nossa filha em casamento para essa pessoa nós vamos todo mundo tomar veneno e vamos cometer suicídio ai o cara ai ficou o que eu vou fazer ai meu deus meu deus eu já prometi o jovem o filho dele que era ateísta falou assim olha fala para esse rapaz se ele vier aparecer fala para ele que você não lembra de nada e o jovem e o jovem ficou esperando né o velho foi da filha em casamento ele nem queria casar nada ele só estava preocupado com a promessa que o idoso tinha feito diante da deidade estava preocupado com isso e passou o tempo e o cara não falava nada ele foi lá quando chegou lá o filho dele já viu aquele rapaz lá falou assim olha ele pegou uma vara o que você está fazendo aqui ele bateu nele já tinha ouvido a história né você está querendo você enganou meu pai ele falou não nada disso não né nada disso não ele sabe o seu pai sabe que é verdade ai chamou o ancião e o ancião estava preocupado com a família não sabia o que eu fazia a família falou que ia se matar ele falou não olha eu não estou lembrado se eu prometi isso mesmo ai o jovem você prometeu você prometeu diante da deidade lá de Vrindaba ai o ancião no fundo do coração ele estava olhando a crista para dar uma solução ele falou assim se a deidade vier testemunhar aqui que eu dei minha filha em casamento nós vamos dar a nossa filha em casamento para você ai o filho dele que era ateísta a partir da situação falou assim ah está tudo certo porque ele pensou assim deidade deidade vai vir aqui deidade é uma estátua de mármore e ela é uma deidade enorme do tamanho de uma pessoa não vai vir aqui deidade não caminha deidade é uma estátua é morta e ai ele falou tá bom então se a deidade vier testemunhar pessoalmente aqui nós vamos dar a nossa irmã né para você se cantar com ela o filho ateísta falou e o jovem eu vou convocar a deidade e o jovem voltou para lá voltou voltou lá e brindava né chegou para a deidade e falou assim olha senhor senhor Gopala o senhor você está lembrado né que ele estava peregrinando aqui e aquele ancião falou que é da filha em casamento eu já previ que deu algum problema e deu problema mesmo e eu falei para o senhor que o senhor é testemunha então o senhor tem que ir testemunhar pessoalmente lá porque o pessoal não está acreditando falou para a deidade só que ele é um devoto puro uma pessoa muito avançada e ai a deidade manifestou para ele meu cara devoto a deidade falou para ele meu devoto não nunca ouvi falar que uma deidade caminhasse daqui para outro lugar como é que é isso? isso não existe ai ele falou olha também nunca ouvi falar que uma deidade falasse o senhor está falando para mim se o senhor fala o senhor também pode caminhar ai a deidade falou assim o senhor que bate olha você eu sei demais tipo assim tá bom então eu vou eu vou eu vou eu vou atrás de você eu vou eu vou eu vou te acompanhar mas você não pode olhar para trás que eu vou caminhar do meu jeito tá? e ele tá bom e ai você vai você vai andar na frente e você só vai ouvir os 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 barulhinhos do meu do do das minhas tornozeleiras tá? e ele foi tá bom ele foi caminhando ele foi caminhando e ai feliz da vida foi caminhando feliz da vida e ai ele foi até o local lá ele caminhou ele falou muito tempo né chegou na sua cidade chegou lá pertinho já tava chegando na cidade já assim na entrada da cidade ele falou assim não acho que aqui aqui tá bom né não vou levar a deidade até na cidade não aqui tá bom e ele olhou para trás quando ele olhou para trás a deidade tava parada o jeito que ele viu lá eu enfrentava a deidade tava caminhando do jeito dela não olha para trás não até falou assim ó se você olhar para trás eu vou parar e dentro efeito ele olhou para trás a deidade parou e ele foi lá e falou pro pessoal olha Cristian veio o pessoal o que? Cristian veio a deidade veio sim veio ai todo mundo viu todo mundo viu a deidade e a deidade deu testemunha assim eu prometi a deidade falou para todo mundo eu prometi dar esse jovem encantamento eu vi eu estou testemunha que esse jovem que o velho que o ancião deu todo mundo uau todo mundo ficou muito feliz e ai e ai aconteceu o casamento né da da filha do ancião com a jovem e esse passatempo foi contado sabe por quem? esse passatempo foi contado por Nityananda Prabhu o irmão né o associado sou Chaitanya Chaitanya é Cristian e Nityananda é Malarama Chaitanya tava peregrinando chegou nesse tempo Nityananda construiu esse passatempo nesse tempo então essa deidade se chama Shaksigopala a deidade se testemunha muito legal né então vou continuar no próximo vídeo sobre esse assunto tá bom? Hare Krishna Tchau